Voltamos e a vara da infância e da juventude de Arasatuba determinou que seja concedida a liberdade assistida ao adolescente de 15 anos apreendido pela Polícia Civil em março deste ano, vocês vão lembrar desse caso, suspeito de ser o mentor de um suposto massacre que estava sendo planejado para acontecer em uma escola estadual da cidade. Rodolfo Pardini está de volta com as informações para a gente. Desde março, esse menor estava na Fundação Casa em Arasatuba depois que ele foi apreendido durante essa operação. Esse processo corre em segredo de justiça, mas a gente teve acesso a partes do despacho do juiz da vara da infância e juventude. Na decisão em conceder essa liberdade assistida, ou seja, durante seis meses, esse menor vai ser monitorado, ele vai ser assistido pela justiça também. Então, na decisão, o juiz considerou que ele não participa de, ele não tem nenhum ato infracional além desse caso aí, ou seja, ele não está envolvido no meio criminal, segundo o juiz também, ele não faz uso de drogas, ou seja, não havia motivo para ele continuar apreendido na Fundação Casa, então o juiz determinou essa liberdade assistida. Como vai funcionar isso? Além dele receber tratamento psiquiátrico, psicológico, a família desse menor também será assistida, também passará por esse tipo de atendimento. Esse caso, só para relembrar, foi no dia 30 de março, depois de uma operação da Polícia Civil de Arasatuba, que cumpriu dez mandados de busca e apreensão em sete endereços em Arasatuba. Nessas casas moram crianças e adolescentes, inclusive tinha uma criança de 11 anos, em alguns endereços a polícia encontrou réplicas de armas, encontrou mensagens nazistas, livros, por exemplo, com supostos ataques, como faria um ataque a uma escola. E esse menor, que na época tinha 14 anos, ele foi considerado pela polícia como um mentor, ele planejava junto com outras pessoas, segundo o que a polícia informou e também a justiça, de que ele planejava um ataque a uma escola estadual em Arasatuba. Tudo isso foi descoberto depois que a polícia encontrou um bilhete, depois que um bilhete foi encontrado em um banheiro de uma escola com essas ameaças. Então a polícia acabou investigando e chegou nesse adolescente e também nessas outras pessoas. Como esse processo corre em segredo de justiça, a gente não tem acesso, como está a situação dos outros envolvidos, dos outros menores. Eles não foram apreendidos, mas com certeza a justiça está monitorando e eles também devem estar recebendo todo esse quesito de atendimento aí. Ou seja, é um caso que na época causou muita repercussão, porque estava naquele período de ataque de escola, estava todo mundo muito preocupado, a polícia deu a resposta, a justiça também, e agora esse menor vai receber orientação, ele vai ser assistido e vai receber todo o tratamento psicológico. A gente lembra que na época realmente teve essa repercussão, a gente estava naquela onda de tentativas de massacre a escolas, mas o setor ali de inteligência da polícia conseguiu então identificar essa tentativa que aconteceria em Aracatuba, eles conseguiram fazer esse trabalho prévio, já conseguiram fazer a apreensão desses menores, no caso desse menor foi levado aí para a Fundação Casa, mas não adianta só a justiça ser feita, a penalidade em si, é preciso todo um acompanhamento, porque para um adolescente estar bolando uma coisa dessas, alguma coisa está errada, né Rodolfo? Então é preciso uma rede, tanto dele quanto para a família, não adianta só ir lá, aprender, colocar na Fundação Casa, agora vai estar em liberdade assistida, a justiça está monitorando, mas e aí? Tem psicólogo, tem psiquiatra, às vezes é preciso até a ajuda de medicamentos, enfim, tem que ter esse apoio sempre, porque senão a gente dá brecha para que aconteça novamente uma tentativa como essa. Obrigada, Rodolfo.